Música Olá a todos, sejam muito bem vindos ao meu canal do YouTube Eu sou o Carlos Silva e estou mais uma vez na companhia da minha querida filha Felizita Ribeiro da Silva Hoje estamos aqui mais uma vez para um vídeo da selecção do meu canal de jogos Mas desta vez vamos fazer algo completamente diferente Não vou fazer uma análise exaustiva ao jogo mostrando todas as características e todas as qualidades Apenas vamos dizer aquilo que achamos Se foi uma experiência divertida, se foi uma experiência menos divertida Mas a Benedita primeiro, antes de mais, vai dizer qual é o jogo O jogo é Little Big Planet 3 Foi um jogo que a Benedita me chateou dezenas de vezes para o comprar Porque ela tinha visto na internet e tinha gostado muito Mas melhor do que ninguém vai ser ela a dizer o que achou deste jogo Eu achei muito divertido, mas ao mesmo tempo muito difícil Porque é só para, nunca parada de gastar vidas Aquilo foi muito difícil para mim, mas não importa Foi muito divertido e só nos falta um niquinho para acabar Porque depois o meu pai vai me comprar um jogo de novo E agora, o que é que tu achaste de mais divertido no jogo? Vestir os bonecos, porque eles são muito fofinhos e as roupas muito tolinhas Neste jogo tu consegues construir tudo o que tu quiseres Podes fazer todos os níveis que tu quiseres Podes vestir as personagens de acordo com o que tu achares melhor Cabelos, olhos, penteados, roupas, sapatilhas, calças... Primeiro tens que comprá-las e ganhar dinheiro E para além disso, as personagens são muito fofinhas A que eu mais gostei foi o Sackboy A que eu mais gostei foi o Lagartixa Mostra, diz-te a dizer para cá Foi o Lagartixa e este menino Pronto, estamos mesmo, mesmo quase a terminar este jogo Depois, no fim deste vídeo vamos ver um pequeno trecho de mostrar a Bani a jogar A combo, a qualidade dela a jogar Por isso, esperam que tenham gostado deste vídeo Bom, a resta nos destruir Ficam aí e venham comigo Tchau Liga Ficam aqui Nascono Ah, morri! Não! Vou ter que ver. Deixa eu ver. Ah! 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 O que é este? Deixa eu ver! O rio. Olá! Espero que tenham gostado do vídeo. Foi muito difícil para mim outra vez. Já tinha passado este nível, mas foi tão difícil outra vez. Mas não importa, o que não importa é que o meu é divertido e estou sempre a morrer, blá blá blá, não sei o que, não sei o que mais. Agora, muá muá, quero jogar.